Olá! Nossa, que luz forte! Ó, vocês viram a gente passando som já hoje, né? Ah, vocês não viram nada. Eu gravei e vocês vão ver, só a gente colocar isso no site. Estou indo pro show agora, no carnaval. Hoje que é dia... Nossa, que dia que é hoje? Não sei, cara. Nossa, eu não sei mesmo, acho que é dia 5 de março. Por sempre é dia 4, tá bom? Eu vou ter que confirmar. Também é desatrizado, né? E estou indo pro show no Praça da Matriz, agora estou no caminho, estou sozinho, vocês estão vendo. Estou assistindo o Alexandre Pires. Só pra contrariar. E tá todo mundo olhando a minha cara, né? Porque eu tô com essa luz aqui no rosto agora. Bem inteira. Então... É só um arquivo mesmo, esse daqui, pra gente assistir depois e dar risada. Brincadeira, né? Vocês nem devem estar dando risada. Se eu contar uma piada, talvez vocês deem risada. Eu vou tentar contar uma piada aqui agora pra vocês. É o seguinte, cara. Sabe por que o nome da minha sogra não é Esperança? Não? Não mesmo? É porque a esperança é a última que morre. Um forte abraço. Bora pro jogo. Então eu tô atrasado, pra variar eu tô atrizado. Deixa eu mostrar pra vocês o horário. Era pra estar lá? 15 pras 8. 8h03 agora. Fui. Fui. Tchau.